Eu vou fazer calcinha, mas como assim mais fazer calcinha? Como que eu também não sei fazer nada de calcinha? Eu vou aprender. Em 2000, ele veio a falecer, e aí veio mais um baque, um baque. Canal Salto Alto apresenta Mulheres que Inspiram Um oferecimento Adriana Sesconeto Vestir é se expressar Impetuosa, a beleza a sua maneira E sem rotina a sós Sex Shop, Saúde e Higiene Íntima Oi gente, estamos aqui em mais um episódio do quadro Mulheres que Inspiram Hoje é ao lado da Fátima Viviane Que é proprietária e fundadora da Marta Sinal Verde Tá aqui me recebendo na casa dela Que fica em cima da fábrica Até é bom falar que se alguém escuta algum barulhinho São as máquinas trabalhando, né Fátima? É verdade Olha, é um prazer te receber aqui nesse quadro Você que é uma mulher guerreira, batalhadora Que eu conheço desde que eu era criança, né? A gente se conhece, nossas famílias acabaram se cruzando aí Eu tenho muito orgulho de estar recebendo você aqui hoje e você nos recebendo na sua casa Nossa, é um prazer maior ver eu estar recebendo você aqui nesse quadro Que é muito bom pra gente se inspirar E eu acho que eu estou sendo bem recebida aqui Ah, obrigada! E é um privilégio pra gente Porque aqui a gente conta histórias de mulheres que inspiram Que são o quê? Mulheres reais mesmo Que batalham, que vão à luta E eu estava falando aqui com você nos bastidores, né? Quando eu falo de você, é o sentimento que eu tenho daquela mulher batalhadora Aquela mulher que não aceita um não, que vai em frente, que é guerreira mesmo E que eu vejo muito a minha mãe em você também, né? Então, assim, é uma história que eu faço questão de contar aqui Que eu tenho certeza que vai inspirar outras mulheres que estão assistindo a gente É muito orgulho mesmo, é de coração É muito orgulho Tá? Então, assim, pra gente começar A gente vai falar de uma forma breve, né? Mas, assim, como que surgiu a Sinal Verde? Ou seja, eu já conheço essa história Mas, pra quem não conhece, tudo começou lá atrás Quando você, sem saber costurar Resolveu costurar calcinha Foi isso? Isso Conta pra gente, Moquinha Então, foi realmente isso Eu era vendedora de uma loja Há dez anos Tive meus filhos E depois, quando eu tive meus filhos, sabe? Como toda dona de casa Tem que cuidar dos filhos Então, veio pedir conta da loja que eu estava Mas, aí eu já estava com dois filhos Com a Emily, recém-nascida E eu falei assim Meu marido já ganhava pouquinho E eu Falei, eu tenho que ajudar no orçamento da casa E aí foram passando Então, logo com ela Ela devia ter uns três meses Eu falei assim Gente, o que eu vou fazer? Não dá pra trabalhar, não Tem que fazer alguma coisa Porque tem que cuidar dos filhos Dos filhos, da casa É, e se eu pagasse uma babá Não dava pra pagar E não sobrava nada Então, eu vou trocar a banana Então, eu vou fazer álcool Aí, à noite, eu fui dormir E acordei E eu tive um sonho Um pesadelo Alguma coisa Que eu me inspirei Na noite Falei assim Eu vou fazer calcinha Mas, como fazer calcinha? Como que eu também não sei fazer nada de calcinha? Vem uma inspiração Vem, então eu vou aprender Aí, no outro dia Eu procurei uma conhecida minha Falei assim Você entende a fazer calcinha? Ensino Aí, tudo bem Eu falei, só que eu tenho a neném pequena E eu quero um horário que eu vou intercalar Que eu possa sair um pouquinho Pra me aprender Aí, comecei a fazer Não tinha máquina Certa A minha máquina era pedal Não dava certo Falei, não Mas eu vou tentar Que eu vou conseguir Aí, ela me ensinou E aí Eu comecei a fazer as calcinhas Meias torta Como todo mundo começa Eu aprendi sozinha Praticamente Aí, eu não tinha dinheiro Nem pra comprar Nem o elástico Nem o tecido Eu peguei Por uma loja Pensa Você me empresta Você me vende fiado Na época Isso? Tem 32 anos atrás Você me empresta Você me empresta Fiado Aqui na época E eu falo daqui 30 dias Aí, fiz isso Aí, comecei Comprei uns tecidinhos E tal E fui aprendendo Aprendendo Beleza Aí, começou a resolver O problema que eu acertei O ponto A máquina Foi adaptando Foi melhorando Aí, eu falei Agora, eu vou vender Aí, comecei a vender Pros vizinhos Aí, eu falei Não, mas eu não quero Ficar vendendo Pros vizinhos Eu quero vender atacado Olha Olha Aquele pensamento De empreendedora Já estava pensando Grande Quer vender atacado Aí, eu fiz um mostruário Deu nada Fiz um mostruário E saí Para a cidade Vizinhos A mostrar Aliás Não Foi diferente Meu cunhado Tinha uma loja Ah, tá E ele chegou Vem cá Você faz Você dá para fazer Você dá para fazer Calcinha Eu estou Você dá para fazer Quantos Assim Em um mês Aí, eu chutei Duzentas Vixi Nem sabia Ai, mas eu peguei E fiz o pedido E você fez as duzentas Não fiz as duzentas Porque eu precisava pagar Deu cento e oitenta Peças Eu levei Porque eu precisava pagar Onde que eu estava Porque você fez piada Aí, eu falei Mas e aí Você me dá Não, eu não posso te dar Nem o prazo Eu tenho que pagar Foi assim que começou Aí, aí Comecei Desse primeiro passo Aí, eu fiz o mostuário E comecei E aí Nada melhor Se eu contar Porque eu tinha Neném pequena Eu cuidava da casa Da neném O marido, né Que trabalhava Tinha que cuidar Tinha carro Não tinha bicicleta Não tinha telefone Não tinha nada A vida de toda Muitas mulheres Por aí Mas eu não tive Eu tive coragem É isso que eu queria falar Tive coragem O que eu fiz Eu pegava ônibus Mostuário A Emily Que mamava Então Ela mamava Eu tinha que levar junto E aí eu saia Fazia pedido E voltava Produzia E levava Entregava de novo Seria mais No nosso do estado No primeiro mês Se eu não fosse dar conta Como que eu já Já contatei uma pessoa Gente Um mês de empresa Você já contratou Já tinha um funcionário Isso continuaram Sete anos Era peça íntima Aí eu já estava Perfeiçoando E aí comecei Ter mais umas três pessoas Me ajudando E isso Na minha cozinha Que é tudo aqui embaixo É tudo aqui embaixo Era na minha cozinha Aí Passaram-se Mais um pouquinho Resolvemos abrir a loja Abrir uma loja Aí que veio Assinar o verde Colocar um nome Entendi Até então Não tinha nome Ah Era só Só A empresa E não tinha Não tinha Empresa Não tinha nome Eu precisava Um nome Eu precisava Se cadastrar Ter PMTJ Se formalizar Se formalizar E foi onde Surgiu o sinal verde Que foi assim Um nome Que foi surgido Entre amigos de trabalho E a gente Imaginou isso E virou Uma marca forte É tão forte Que a gente Vende verde E sem querer E sem querer Gente Eu escolhi esse vestido Até os dois dias Que eu tô pensando Vou colocar esse vestido Chego aqui A Fátima de verde Também Aí veio Eu botei um biquíni Vou testar um biquíni Botei na vitrine Opa Começou Chega a gente Qual o valor Gostei Aí comecei a aumentar Fazendo Aos poucos E foi desenvolvendo Aí minha marca Ficou bem forte Porque eu comecei Como um monte De seu biquíni E isso deu um boom Pra minha marca Aí foi me esquecendo Aí minha lojinha Era pequenininha Perto do Casa Grande Aí Quando Veio Um tempo Veio Meu marido Faleceu E sem contar Gente Eu não queria Falar tanto Mas tem muitas mulheres Que podem se inspirar em mim Ele era alcoólatra Pensa Numa pessoa Muito boa Mas quando bebia Me tratava Bem mal Mas aí Eu sempre superei Eu sempre fui uma pessoa Compreensiva Graças a Deus Em 2000 Ele veio a falecer Aí Veio mais Um baque Um baque E aí O que eu vou fazer Uma lojinha Duas crianças pequenas Adolescentes Estudando A fábrica E eu pensei O que fazer Sim De repente Eu falei Gente Se eu fechar a loja Que eu fechar a loja E a fábrica Eu vou ter que ser Funcionário de outra pessoa Mas Aí eu pensei Não Eu vou continuar Eu vou tentar E vou continuar E aí foi Deu Certo Chamei uma pessoa Para me ajudar Que foi a minha cunhada Então aquela Aquela dificuldade Que foi o baque De perder o seu marido Você poderia ter desistido Mas você seguiu em frente Hoje você então A família toda Na empresa É Aí nós dividimos em partes O Everson Agora já é O administrador geral Cuida das finanças Né E a Emily da produção Nós estamos com 22 funcionários Aqui na fábrica Fora lojas Fora as lojas Logo que surgiu A pandemia O que fazer Dispensar O governo fez Aquela Você tinha que dispensar Pagar férias E foi aquele Aí a gente A gente tem que fazer Alguma coisa Como que nós vamos Tentar esses funcionários Aí eu falei assim Vamos fazer máscara E eu não tinha O produto que Todo mundo estava usando Que era o algodão Eu tinha um Com 100% poliamida E me dei muito bem E aí eu vim de bastante Afacado Varejo na loja Graças Depois salvou Aquele comércio Aquele comércio Aquele comércio O salário do funcionário Foi a venda das máscaras No início E agora Agora é o e-commerce O que você diria Para as mulheres Que estão nos assistindo Que tem um sonho Que tem uma vontade De ou montar A sua empresa Ou de Até mesmo De ser uma funcionária Quem poderia Nos ajudar Nessa hora Se quer ser empreendedora E quer ter um negócio Comece certo Comece Tem muitas pessoas Tem muitos órgãos O SEBRAE Ajuda muito Então você já começa Com uma raiz firme E às vezes Isso dá uma dimensão Muito grande Que você já Entra Com um negócio Assim Bem Bem firme E eu Como não tinha Esse conhecimento E não tinha tanto Mesmo na época Eu fui na minha garra Então eu acho assim Procure alguém Para orientar E eu acho que E ter muita força De coragem Fátima Por enquanto Obrigada Eu tenho muito orgulho De você mesma De coração Você é uma mulher Realmente que inspira a gente E agora A gente vai descer E visitar um pouco Das suas meninas Né? Aí o pessoal Vai com a gente Vamos lá Gente Antes da gente descer A Fátima Estou fazendo um cafezinho Para mim Estou aqui Sentindo esse cheirinho A gente vai tomar um café E daqui a pouco A gente desce Dona de casa Né? Uhum Mora sozinha Tem que ser tudo pequenininho Um cafezinho quente Mora sozinha Mora sozinha Mora sozinha Gente Gente Esse aqui A gente mostrou um pouquinho De como que é a fábrica Da Sinal Verde Tem as meninas aqui Que trabalham com a Fátima Algumas há muitos anos Né? Você falou que há mais antiga 22 anos já Tem umas de 10 anos Tem de 6 Tem de 8 E o que é legal Que esse exemplo De mulher empreendedora Acaba também Ajudando as outras E sem contar Que só tem mulher Nessa fase Só tem mulher Uma mulher dando oportunidade Para várias outras Que legal Muito obrigada Muito obrigada mesmo Eu espero aí Que o pessoal de casa Tenha gostado Eu que agradeço Fátima Ziviane Minha mãe Muito orgulho De ser filho dela Muitos dos meus valores Que eu tenho hoje Valores pessoais E profissionais Vem da inspiração Dessa mulher guerreira Batalhadora Que muito nos ensinou Não com palavras Mas com gestos E ações Ela me inspira Por ser focada Determinada Esforçada O que ela não sabe Ela vai atrás De aprender Tenta Enquanto ela não consegue Ela não desiste E além de tudo É um exemplo De superação Quantos tombos Já tomou Quantas coisas Que já passou na vida E superou Sempre ergueu a cabeça Deu a alta por cima Então é Ela é um exemplo A ser seguido Por várias pessoas E por mim Como filho É um motivo De grande orgulho E inspiração Para toda uma vida Espero que a Minha filha Possa conviver muito Com ela Para aprender um pouco Dessa Dessa mulher De como ser uma mulher Incrível como ela é Canal Salto Alto Apresenta Mulheres que inspiram Um oferecimento Adriana Cisconeto Vestir é se expressar Impetuosa A beleza A sua maneira E sem rotina A sós Sex Shop Saúde E higiene íntima A história A história De como ser A história